Pessoal, hoje eu tô aqui no Roblox, no Fashion Famous, porém, a minha amiga Madu vai escolher meus looks. E, gente, ela não joga Roblox. Ela não entende nada de Roblox. Então eu tô com um pouco de medo de como vai ser meu look. Eu não entendo de Roblox, mas eu entendo de looks. Ó, viu? Mas, gente, deixa o seu like e bora lá pra primeira partida. Gente, bora lá, vai começar aqui. E o tema é Nerds são legais. Tá, que roupinha você vai querer pra fazer sua nerd, ó. Não, não, roupa de nerd com... Tá complicado. Vamos achar uma bem de escola, assim. Isso, tem que ser uma... Não, esse daí tá muito chique, né? Muito periga. Não, tem que ser roupa de nerd, entendeu? O que seria uma roupa de nerd? Tem que ser uma roupa bem fechada, uma roupa bem jaquinha, assim. Olha, essa aqui parece bem jaquinha. O que você acha? Não, não, esse daí tá muito da noite. É que não tem muita opção. É só essa aqui. Ai, meu Deus. Essa aqui é a repressão de nerd. Ou essa aqui, ó. Não, eu tô muito chique. Ô, Deus, calma, vai passando, vai passando. Não, vai passando. Pra, 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 pra. Meu Deus. Ah, essa aqui, essa aí. Nossa. Tá, e uma calça, uma calça, gente. Precisa de uma calça. Uma calça jeans. Essa preta aqui, quem sabe? Pode ser, pode ser. Bem de nerd. Ó, beleza, beleza. Tá, ó, gente, tá ficando assim o lookzinho da Madhu. Um cabelo, Madhu, o que que é isso? De nerd, um rabo de cavalo. Muito nerd, óculos. Calma aí, vamos achar um rabo de cavalo. Socorro, né? Um, esses são muito bonitinhos. Pois é, né, muito de nerd. Tem esse aqui, ó. Esse, esse, esse. Gostou? Nossa, ritamo, ritamo. Quer pintar de outra cor? Preto. Uma coisa bem básica, isso. Porque depois... Será que eu blow up? É a cor pequena. Tá bom. Tá, vamos pro rosto agora. Isso, uma coisa bem fofinha, bem fofinha. Deixa eu ver. Eu sou o cerno, um sede de estudar. Aqui, 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 aqui. Aquela ali. Qual? Aquela ali de cima que tá meio tristinho. Essa? Ai, minha vida é triste, eu estudo. Coisa... Tá bom. Tá, agora com um sapato. Um tênis, bem jeca. Não, o sapato era lá no início. Você quer botar? Ai, já foi? Então vamos lá, rapidinho, rapidinho. Tênis, tênis. Ah, tênis tem esse. Esse, esse. Pode ser, pode ser. Uma coisa meio coração Minecraft. Ah, eu gostei, eu gostei. Óbvio. Isso é nerd, meu amigo. Tá, vamos lá agora ver um acessório. Porque temos que ter acessórios pra deixar mais nerd. Eu imaginei um fone de ouvido, um livro, uma coisa assim. Um fone de ouvido? Eu imaginei alguma coisa assim. Óculos, precisa de óculos. Ó, tem esse óculos rosa. Tem esse aqui de baixo. Esse? Pode ser esse? Ah, mas vai ficar bugado. Ah, então não. Não vai dar certo e não vai fechar, não. Tu falou um fone? É, um fone de ouvido, um óculos, um livro. Vamos ver se tem. Ah, tem uma toquina também. Não, mas não é muita coisa de nerd. Deixa eu ver no VIP se tem alguma coisa, porque eu tenho VIP nesse jogo. Peraí, tem VIP no jogo? É, aqui essa parte é toda do VIP, que só quem encontrou consegue entrar. Mas... Mas, pior que eu não estou achando nada de óculos, assim, de muito interessante. Ai, gente, que pobreza. A minha nerdzinha ia ser tão bonitinha de óculos. Nossa, eu quero saber porque ela parou de correr, gente. Ela tá muito devagar. Mas, gente, tem 40 segundos. Meu Deus, calma. Meu Deus. Deixa eu ver. Não tem mais acessórios? Ai, gente. Vamos dar mais uma olhada nos acessórios pra ver se a gente encontra. Meu Deus. Ah, eu vou cortar uma desesperada. 50 segundos. Gente, calma. Meu Deus. Não tem fone, sério. Meu Deus. Não tem fone, Madu. Tá, não tem acessórios? Não tem outros acessórios? Tem. Nada, nada. Orelhinha de gatinho. É, a gente não tá ajudando muito, não, aqui, esses acessórios. Ai, isso aqui é outro óculos. Será que vai ficar bugado também? Ai, eu acho que vai. Deixa eu tentar esse rosa aqui. É, ele fica muito em cima da cabeça. Não, muito carnaval, muito carnaval. Muita cor. Ah, mas eu achei bonitinha até nessa skin. Não, tá bom. Não, tá bom. Tá, tá, tá boazinha. A mochilinha não tem? Mochila! Ai, Madu. Tem, tem. Tem, tem. Coloca, pega, 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 pega. Sim. Ó, agora a gente vai pro desfile, Madu. Você vai ter que julgar a skin das outras pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá preparada? Meu Deus, tô preparada, tô preparada. Vamos lá. Lá vem a primeira. Os nerds são geniais. Ai, uma estrela. Eu não acho muito de nerd. Nada a ver de nerd. Nada a ver de nerd. Mas não tem nada a ver com isso. Marcela, não, o negócio era nerd. Lá vem a Tessa. Tessa grande? Aquilo que eu falei. Tá mais nerd. Ah, eu achei bonitinha. Ah, tá fofinha. Mas ficou muito bonitinha. Quantas? Quatro, quatro, quatro. Olha que a gente vai perder. Não, não. Vamos ter junto, vai. Quatro. Gostei, gostei, gostei. Gente, o que é isso? Você é do carnaval? Ah, mas tá bom. Eu achei bem nerd. Nerd velho, meio idosa, umas três e três. Três, três. Ok. Eu sou muito exigente. Cinco, né, gente? Cinco estrelas. Lá vem a gente. Vou fazer uma pose. Deixa eu ver. Cinco estrelas. Eu falando. Ai, bem nerdzinha. Fluxo. 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 O que é isso, cara? Gente, ele tá chorando. Tadinho. Ele é um nerd sofredor. Coitado. Nossa, ele tava com câmera letra. Ah, ele nem chegou aqui. Uma estrela. Nem chegou pra gente conseguir ver. Oxi. Nem apareceu ali. Olha aí, gente. Ah, mas não tá nerd. Me manda um oi, Natasha. Você é a primeira pessoa. Um beijo. Ai, dá cinco. Cinco. Foi querida. Cinco estrelas. Tá bom. Mas eu achei ela nerdzinha. Estava com uma roupa simplesinha. Eu achei bem nerdzinha até. E agora o resultado, gente. Energias positivas. Segundo lugar. O Robert. O Robert ganhou. O Robert. Ele nem apareceu. Não. 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 Eu vou embora. Eu vou embora. O Robert. Ele nem apareceu, gente. Todo mundo ficou com dó do Robert, Madu. Foi isso. Vamos para a próxima. Vamos para o primeiro lugar, amores. Isso. Vamos lá. Vamos tentar o primeiro lugar agora, gente. Vamos conseguir. Gente, bora lá então. Agora o tema é sensação de circo. Uma pessoa que trabalha no circo. Tá, tem que ser uma roupa bem de bailarina, né? Olha essa que parece ser. Uma coisa é bem bailarina. Não, mas acho que a gente consegue algo melhor. Que essa aqui é bem circo. Nossa, essa, amiga, é essa. Calma, vamos dar mais uma olhada. Vamos dar mais uma olhada. Ó, peraí, uma tá ali também. Parece uma coisa meio palhada. Não, não. Não, passa. Ah, essa aqui também é bem circo. Nossa, essas aqui todas são bem circo. Essa, amiga, essa aqui ó. Essa com rosa e preto ali, uma coisa nossa. Que a menina colocou. A gente vai ficar igual ela. Ah, ela colocou também? Colocou. Ah, não. Então coloca essa dali. Essa? Essa daí. Tá, beleza. Vamos tirar a manguinha aqui, gente. Para não ficar no... Bela Arlequina. Ai, amiga, adorei. Cabelo. Cabelo. Uma coisa bem comprida, bem. Ó, tem esses aqui ó. Tem esse Maria Chiquinha. Uma coisa bem... Eu vou passar em volta sem minha vida, sem enxergar alguma coisa. Tá, eu quero uma... Ó, minha Draculaura. Uma coisa bem cheguei. Bem cheguei. Ah, dá para mudar a cor, tá? Aham. Não, mas eu acho que uma daqueles compridão ali, sem cor, a gente muda a cor. Qual? Esses aqui? Peraí, esse... Peraí, peraí. Ah, esse enroladinho. Esse? É, esse daí. Tá bom. Nossa, aconteceu. Que cor você vai querer? Ai, meu Deus. Dá para pintar de qualquer cor. Combine com a roupa, com a roupa. Um vermelho, um meio um... Vermelho? Ah, acho que é esse, né? Nossa, assim. Bem com a de cima. Ai, eu amei. Oxi. Sumiu. Está sabotando a gente aqui. Está sabotando a gente aqui. Está sabotando? Pé, pé. O nosso povo está fazendo palhaço. Não, mas o nosso vai ser diferente. É, o nosso vai ser diferente. O nosso vai ser diferente. Uma maquiagem. Tem muita opção aqui. É uma coisa bem colorida, né? Tem mais colorido. Ai, não, pera. Aquela do canto. Bem do canto. Essa? Isso é legal também. Gostei. Também tem essas aqui, ó. Que é bem coloridinha, de palhacinho. Ah, de palhaço. Só que tem muita gente usando já de palhaço. Não sei se ela é de palhaço. Acho que isso daí está bom. Essa aqui que a gente está? Está ótimo. Vamos precisar ser sós. Ah, depois a gente volta lá. Vamos colocar aqui primeiro. O que você quer colocar na cabeça? Ah, tem aquela cartolinha, né? Cartolinha? Deixa eu ver. Fica massa ou fica jacu? Boa pergunta. Ai, deu. Tá, calma. O que o nosso personagem vai ser do circo? Ah, eu pensei em ela ser daqueles lá que tem aqueles panos que ficam assim. Ah, sei. Acho que tinha que ser uma coisa bem bonita, então. É. Deixa eu ver. Nossa, gente. Tem muitos acessórios aqui para trás. Tem muita coisa. O que é isso? Ah, tem isso aqui que parece uns panos. Sei lá. Será? Vamos tratar os panos, então. Eu não sei se o nome é acrobata. Ai, não. Tá estranho. Não, tira. Ficou feio, ficou feio. Ficou estranho. Tem um minuto. Ou a gente bota um chapéu. Ai, senhor. Tá, coloca essa chapeleira aí. Essa aqui? Como é que é o nome? É essa. Eu gostei. Que molho. Nossa. Que tamo. Vamos dar uma olhada aqui no VIP, se a gente acha alguma coisa interessante. Porque nós estamos VIP. Ah, também tem essas luzes aqui. Não sei se tu quer. Uau, coloca, coloca. Qual? Tem essa, Teca. Essa daí que tá sendo... Tá. Beleza. Nossa. Nossa, pai. Respeita. Deixa eu ver. Nossa, aqui tinha umas roupinhas legais também. Olha. Nossa, amiga. Aquela dali, ó. Qual? Essa roxinha que tem uns negocinhos assim. Essa? Essa ali na frente. Quer trocar? Será que trocamos? Mas aí não vai combinar com o cabelo, né? Não, deixa quieto, deixa quieto. Eu não sei se eu vou ter tempo de chegar no sapato, porque o negócio tá lento aqui. Se a gente pegar um negócio pra pôr na mão. Isso, vamos, vamos. Acho que tem essas varinhas aqui, espadas. Ah, sim. Eu acho que uma dessas varinhas, porque tem aquele povo do circo que faz assim. Ah, essa aqui. Ai, amiga, pega antes que acabe o tempo. Ou essa. Essa, essa, essa. Essa? Acabou, acabou. Eu vou clicar. Peguei. No último segundo. No último segundo. Nossa. E agora vamos desfilar aqui nos castelos. Então, bora lá. Aqui, ó. E lá vem. É o Robert. Parece o Robert. É o Robert, gente. Só não mudou. Quantas estrelas? Uma coisa meio palha... Duas. Duas. Não me aconteceu tanto. Achei muito cheio de item, pra falar a verdade. É, uma coisa meio poluída visualmente. Ó, Isabela. Vamos ver Isabela. Cadê Isabela? Isabela. Ohhhh. Nossa. Nossa, chapéuzinho, que lindo. Cinco. Cinco? Ai, vamos perder, mas ela tá muito boa. Parece muito pirata, mas ao mesmo tempo lembra... Nossa. Não sei, eu gostei. Eu amei. Gente, que conceito. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu penso em circo, eu penso em vermelho. Tu também. Comenta aí se vocês também pensam. Eu acho que é por causa das lonas. É. Ah, agora é nóis. Agora é nóis. Ai, dá licença. Deixa eu ver. Eu vou botar a dança feliz. A dancinha. Diba. Gente, eu gostei. Eu gostei. A Madu arrasou. Se vocês acham que a Madu arrasou, deixa o like no vídeo, hein. Ah, não. Agora é o Robert, ó. Vamos ver o que o Robert fez. Julgamos o coitado. Ai, gente. A mesma roupa. Uma estrela. Tadinha. O cara dele. Gente, três com uma estrela. Com uma mesma roupa. Oxi. Essa parece só pelo nome. Parece coisa chique. Só pelo nome, não. Nossa, tá muito cabelo. Caraca. Nossa, parece uma palhacinha. Eu gostei. Quanto? Quatro estrelas. Eu gostei, mas não gostei tanto que nem da outra. Tá bom. Quatro estrelas. Tá bom. Tá ótimo. Achei criativo. É, nota 8. Tá bom. Não sei ler, amiga. Não sei. Ah, é palhacinha também. Ai, gente. Cinco estrelas. Estou. Amei. Olha que estética. Eu achei a roupa um pouco cheia de informação. Mas pela saia eu gostei. Agora é o resultado. Ai, gente. Se a gente não ganhar, o povo não tem bom gosto. Segundo lugar de novo. Amiga, segundo lugar. Pelo menos a gente não ficou em último. Aquela que eu elogiei ficou em terceiro. Não, mas essa aqui ficou em primeiro gostei. É, ela ficou bem criativa. Por uma estrela a gente não ficou em primeiro. É, gente. Triste. Por uma estrelinha. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Comente se vocês gostaram dos looks que a Madhu fez. É verdade. E se vocês quiserem mais a Madhu aqui no canal, comentem e compartilhem muito. Olha, eu vou ver, hein. Se vocês quiserem aqui, me sigam no meu Instagram. Instagram, divas, arroba Madhu de Andrade, ó. Beijos. Tchau, tchau. Peraí, peraí. Tchau, gente.